A polícia civil já identificou e prendeu o casal suspeito de provocar um aborto de gestante dentro de um ônibus interestadual. Esse fato se deu ontem e toda a sociedade tomou conhecimento através do Ronda Policial e hoje tem desdobramento com a prisão do casal. Veja a matéria. Olha, um caso que chamou a atenção das autoridades e da sociedade aqui em Mossoró foi de um feto encontrado no interior de um ônibus. Este ônibus que saiu lá do estado de Pernambuco e tinha como destino a capital Fortaleza, lá do Ceará. Mas na cidade de Assu, em uma parada, um casal acabou descendo e quando chegou aqui na cidade de Mossoró, os passageiros notaram marcas de sangue dentro do ônibus. O motorista foi avisado e quando ele encontrou o local exato das marcas de sangue, era da poltrona deste casal que desembarcou na cidade de Assu. A polícia civil foi acionada e aí começou o trabalho de investigação, tanto aqui em Mossoró como também lá na cidade de Assu, para identificar este casal. O casal foi encontrado em uma unidade hospitalar lá da cidade de Assu e o delegado Valério Curtin, responsável pela delegacia civil lá de Assu, comenta sobre este caso que chamou bastante a atenção. O caso já está elucidado, hoje eu relato o inquérito. A partir do momento que no início da manhã, que chegamos à delegacia, já tivemos a informação sobre um feto morto achado no chão do ônibus em Mossoró, já acionei a minha equipe de prontidão, que saiu em diligência, em razão de a informação de que o casal era de Assu. Assim, localizamos, identificamos e conduzimos o casal até a delegacia para a lavratura do procedimento legal. A gestante, ela foi autuada pelo artigo 124 do Código Penal, que é a provocação de aborto à gestante. E o homem, ele foi autuado pelo 126, que é provocar aborto com o consentimento da gestante. Arbitrei fiança em sede policial e ambos estão respondendo em liberdade e ficarão à disposição da justiça. Segundo informações da até então gestante, eles saíram de Recife com destino Assu. Eu questionei a ela sobre o motivo de eles estarem em Recife e ela optou por permanecer em silêncio e não passar tal informação. O casal, ele... o casal é de Assu, né? Eles são moradores de Assu, então a gente localizou que ela foi procurar atendimento na UPA, né? Em razão de precisar fazer procedimento, curetagem e tão logo, né? A equipe localizou ela lá, que ela passou a informação sobre a identidade do outro cidadão e a polícia civil localizou e conduziu para a delegacia. É um crime que tem pena do 124 de detenção de 1 a 3 anos e o 126 de 1 a 4 anos, que permite, né? A polícia civil arbitrar a fiança e ambos responderem em liberdade. E também pelo fato de... de inrazão de todo o procedimento que o casal passou, né? A gente também prefere que ele... a mulher também precisa, né? Dos cuidados médicos de curetagem. É... não teria por que mantê-la presa. O casal foi identificado como Débora Caroline Sena de Souza e Irã Nilson de Araújo. É... eles pagaram fiança, que foi arbitrada pelas autoridades policial e vão responder este crime em liberdade.